Hahahaha E aí galera Opa não pode falar galera Por que que eu falo galera se não pode falar galera É não pode falar galera Coisinha Ele sabe É não pode falar galera mas tudo bem Fala oi Coisinha O que que acabamos de combinar Ah desculpa não pode falar galera Ah deixa quieto vai se não nós vamos ficar aqui até amanhã Nesse vídeo coisado Bom hoje é o vídeo 8 E hoje 8 é dia da mulher Dia internacional da mulher Eu tenho uma opinião pessoal sobre esse negócio do dia da mulher Que o Brasil não é um dia que poderia Tinha que comemorar porque o Brasil não Ajuda muito a mulher O Brasil não é um Brasil que protege as mina O Brasil não protege as mina Tem mina que denuncia os cara Os cara da uns catiripapo nela e a polícia não faz nada E depois o cara vai e mata a mina e depois já coisa Isso não ta certo O Brasil parece que é o país que mais mata mulher no Brasil No mundo certo Tem o vídeo do tubeira Tem o vídeo Depois vai sair Já saiu Bom eu não sei se já saiu ou vai sair Tem o vídeo aí Qualquer coisa eu vou deixar o card aí Se já tiver saído vai ficar o card aí Da Ornaugli E também do tubeira O tubeira não fala nada com nada Vocês não esquenta a cabeça com o tubeira não Que o tubeira é meio coisado Ah então Deixa eu ver onde que o coisinha fica aqui Tá vendo com a mão só O coisinha fica aqui pra você aparecer Enquanto eu procuro aqui o negócio Nós perguntamos no vídeo de onde que nós respondemos Do monóculo de Era monóculo de Fotográfico Agora nós estamos vendo aqui Vocês estão vendo Ah tá escrito aqui Eu mostrei o negócio pra vocês Eu mostrei não Como é que tá escrito aqui ó Vamos ver o que tá escrito Atrás da ficha Atrás da ficha Está escrito sistema telebraios Telebraios Muita gente acertou Eu não marquei quem acertou Eu só marquei o nome aqui Pra mandar o alô pra vocês tá Coisinha olha pra câmera Você tá que nem eu hein Você tem que olhar aqui nesse buraco Onde eu tô pondo o dedo Aí aqui Olha isso daqui gente Para esses mais novos que não sabiam Isso daqui é uma ficha De fazer ligação Como você está vendo que tá Cadê Tá coisado? Tá invertido? Tá, tá Tá escrito local Só que tinha um porém Se eu fosse ligar daqui Pra casa da De alguém Perto Da mesma cidade Eu usava essa daqui ó Local Local você só ligava Você só conseguia falar dentro da mesma cidade Eu não lembro o tempo que era Vocês devem saber aí Tinha um tempo Vamos por um minuto e Um minuto vai Um minuto com essa ficha Se passasse de um minuto Caia a ligação Já era Você tinha que pôr outra ficha Ou então Você ponhava lá três fichas e falava Depois que acabasse no começo das fichas Vamos por Ficasse uma ainda Na hora que você colocasse o telefone no gancho Que ele caísse Ela fazia Aí caia Você pegava a ficha que sobrava Aí se coisasse Não ia adiantar Aí você ia ficar sem as fichas Coisinha Você tá muito coisado hein Coisinha Vamos encostar aqui Que aí você fica coisadinho comigo Então gente Eu não lembro quanto custa E quanto tempo que era Só sei que Tipo assim E tinha uns negocinho que vendia Era um saquinho Um saquinho compridinho Cabia dez fichas Cinco de um lado e cinco do outro Tipo umas borsinhas assim Duas Quatro Seis Oito Dez Então você ponhava as fichas Você ponhava no bolso Saia com aquele pacotão no bolso Você ia telefonar E a fila É Quem que falou aí Acho que não sei se foi a Tima Poeta Alguém falou aí Que eu não lembro dos comentários Eu não escrevi aqui os comentários Alguém falou aí Que tinha fila Tinha fila para telefonar Você ia e ficava na fila A pessoa acabava Você ia e coisava E o outro hein Se você fosse ligar para outro lugar Os orelhão era azul Aqui pelo menos era azul Os orelhão do DDD Discagem direta à distância É Você tinha que usar as fichas do DDD Você ponhava a ficha do DDD Aí você falava tipo Se eu for ligar aqui para a Tima Poeta Lá em Minas Tá? Se eu for ligar para o Japão Eu não sei como é que fazia Lá para a menina Ikechima Tá? Agora se eu fosse ligar para a Tima Poeta Em Minas Eu ia usar o DDD Se eu fosse ligar lá para a Junta e Misturado Onde ela mora Também ia ter que usar a ficha do DDD Essa daqui era só para falar dentro da cidade E você saia com um saco de coisa dentro Negó de reclama de moeda Ah Vocês não lembram do tempo da ficha de telefone Coisinha Calma Segura 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 coisinha Que eu estou guardando a ficha E estou coisando Coisinha Você ajuda aí agora? Você vai me ajudar? Eu vou mandar aqui alô Eu já falei da ficha Hoje eu não vou falar de nada para amanhã não Porque eu não sei onde está o outro negócio que eu ia falar Ok? 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 Ai eu quero agradecer vocês Porque você está dando visualização para mim 20 visual... Eu quero 20 visualização por vídeo Já está legal, tá? Eu antes ficava coisado Ai ninguém vê meus vídeos Dando 20 visualização Tá beleza E eu acho que você pôr vídeo todo dia ajuda É Ai fica meio corrido para ir nos vídeos dos amigos assistir Não tem problema Vai vai Na coisinha Na boca não Na boca sim também Vai Então eu quero mandar alô aqui para vocês Coisinha fica aqui vai Eu já enchi o saco Você já me encheu o saco Eu não estou com o braço cansado Porque eu estou assim gente Olha aqui ó Olha onde está meu braço Cadê meu braço? Tá vendo aqui ó Abraço escorado Eu estou de novo Eu costurei minha luva Deixa eu ver qual luva que eu... Ih agora eu nem sei qual luva que eu... Olha eu costurei bem galera Olha eu costurei... Olha não pode falar galera Olha eu costurei bem a luva hein A luva que eu costurei é essa E tem essa daqui também ó Ai eu estou virando um costureiro bom de mão cheia Olha eu marquei os nomes aqui no papel Eu vou agora mandar um alô para vocês que coisou no outro vídeo Que escreveu no outro vídeo tá? Ó o Igor Filipe Obrigado viu Igor Filipe que você viu os vídeos O Igor Filipe é amigo já de longa data nosso Alfa Leninha Obrigado meus amigos Estamos aqui para fazer mais um vídeo A Ivanete de Oliveira Alves Obrigado Ivanete Um beijo para você querida Cris e Gabi Cris e Gabi Acho que é novo no nosso canal Que não lembra da Cris e da Gabi hein É eu estou meio coisado Juntos e misturados Um beijo para você também querida Michelle Youtuber Michelle Youtuber Acho que é a mulher do Youtuber É o Obo Youtuber Caramba Depois do vídeo do cara lá falando Criadores e não sei o que Eu achei que era criadores de conteúdo do Youtube E ai depois no meio do vídeo que eu fui perceber Que o cara está falando de cachorro Então eu falei para você do negócio da descrição Você põe alguma coisa na descrição Para a pessoa já saber o que que é Se não é perigoso um nego ir embora No meio do seu vídeo E você não coisar com o negócio Tá? Evaldo Moura Um grande abraço para você Evaldo Moura Obrigado pela presença nos nossos vídeos Chery Star é minha irmã Tá Chery Ô Chery você tem que ver mais vídeos do Gori hein Chery Por favor hein Chery me dá uma força hein Olha a bolinha Coisinha fala para ela Chery Você tem que ver mais vídeos do Gori Tá bem Chery Star Então vamos lá E eu parei Tina Poeta Tina Poeta querida Ô Tina não chegou ainda o Gori em Eu estou esperando o livro chegar A hora que o livro chegar eu vou fazer um vídeo de Como que chama quando a gente desembruia Escreve ai nos comentários que eu não lembro agora como é que fala Desembruia o vídeo, o livro, as coisas Os caras desembruiam Eu fiz um do mouse e é esse negócio aí Desembruiar as coisas Thelma Ikeshima Mua Dá um beijo nessa creche que você tem aí A creche da mamãe Não tem o filme do coisa A creche do papai É a Thelma Ikeshima e a creche da mamãe Não tem escapatória filhota Underdance O Underdance fez um vídeo indo pro Litoral de Santos O caminhão quase que coisou ele Mas ele é bom de pilotagem E coisou E o Duro que estava aí na mulher dele Você não pode trombar de moto Porque muitas vezes eu sei sua mulher hein filhote É direito hein vagabundo Joanices Gente Se tem uma youtuber bonita Vocês tem que ver os vídeos da Joanice A Joanices é muito bonita Ela é muito legal Ela é uma pessoa muito legal com a gente Que vai na live dela Ela só faz live Eu vou falar de novo para vocês que fazem live hein Por favor Vocês que fazem live gente Entre uma live e outra Faz um vídeo curtinho Que esses dias vem um monte de gente Ô Quero agradecer o Família da Estrada Família da Estrada Hoje eu amanheci lá no meu canal Tudo um coisado cheio de gente Manda oi Eu vim do Família da Estrada Eu vim do Família da Estrada Eu vim do Família da Estrada Obrigado Família da Estrada Você me coisou com o meu canal Meu canal ficou legal agora Eu gostei 1415 parece E veio uns 7 ou 8 lá do seu canal E eu já Fui nos canal das negadas Tem uns que não tem nada Tem uns que tem Eu já coisei Já visitei também Porque eu achei muito legal Vamos aqui para Diana Lilith Tube A Diana é uma pessoa legal Galera, inscreve no canal da Diana O canal da Diana é o melhor canal que tem para nós seguir Os vídeos 16 segundos 15 segundos Ai meu Deus do céu Ela é escritora também Que nem a Tina Poeta Ela faz poesia O último dela foi a poesia Do amor Do negócio Eu não lembro direito Viu Diana Mas é um negócio do amor Eu vi Eu deixei like Eu comentei Eu fiz um negócio lá também Vania Rocha Vania Rocha Acho que foi a Vania Rocha Que falou assim Manda um salve para mim no vídeo de amanhã Mandaremos um salve para Vania Rocha Nananana Animes you never Animes you never Minha querida Um beijo para você Obrigado viu Você está vindo nos vídeos Eu fui lá no seu canal outro dia Está meio coisado Mas tudo bem E eu vou falar de novo para vocês que fazem live Eu falei o nome de todo mundo aqui Vocês querem escutar seu nome de novo Você volta para trás aí O nome que eu não falei Que eu não achei Não tinha comentário lá E se está no spam eu não fui olhar viu Que se você escrever like Dependendo das coisas que você escrever Não vem para mim Fica no spam Eu vou ver só depois de 3 meses Né coisinha É verdade Não pode escrever certas coisas que fica no spam aí Nós não coisa no spam É no spam nós não é É isso daí Nós não coisa no spam e já era Então eu quero agradecer vocês Falei da ficha né Falei do dia da mulher Parabéns para o dia da mulher Mas o dia da mulher também desusa para vender as coisas hein É que nem o tubeira falou É vende armário Armário Como é que fala Esses armários que põe na parede Eles vendem Vaso que tem o chuveirinho para cima Aqueles chuveirinho coisado Eles vendem só as coisas de mulher Vendem rino de avon Vendem esses negócios aí Não é para isso gente O dia da mulher Era para conscientizar que as mulheres É importante na vida nossa Aí o tubeira ia falar assim Claro A tijuca tem que lavar o banheiro Tem que foizar Lavar minhas cuecas Não é por isso que as mães é importante para os caras É importante Porque se não fosse as mulheres Os homens não nasciam Claro que se não fosse os homens também As mulheres não faziam neném a mãe As mulheres é importante na vida da gente Para dar carinho Para ter os filhos que ela cria com muito amor As mulheres é as mães e as mulheres Não as mulheres As mulheres é mulher As mulheres bicho também As mulheres bicho também Tem muito carinho com os filhos Com os neném Com os filhotes As mulherzinha gato As mulheres cachorro As mulheres passarinho As mulheres cobra Até as mulheres cobra também As cobra bicho viu As cobra mulher não As jararaca mulher não Mas Gente vamos respeitar as mulheres direito Vamos dar carinho para as mulheres As mulheres brigam com a gente Ela fica de TPM Mas é pouco tempo Depois ela sara Tudo bem que depois volta Mas já acostuma Já vai Sei lá faz um curso Como encarar a TPM Acho que eu vou fazer um curso Como encarar a TPM Porque a gente não encara só as TPM Das mulheres da gente Da casa da gente A vez você está passando arroz Fala bom dia senhora É que bom dia eu quero Não sei o que É TPM Vai fazer um curso Um supletivo de como encarar as TPM das mulheres Mas tudo bem Não tem problema Eu gosto das mulheres Mulher parabéns pelo dia seus E não tinha que ser no Brasil O negócio de um dia só não Tinha que ser todo dia Tinha que respeitar as mulheres Não tem que fazer dia das mulheres internacional É só respeitar elas que está beleza Não precisa nem comemorar Fazer esse negócio de nada Se respeitar Tá chique Boninho vamos embora Vamos embora Feliz dia da mulher para vocês Alô galera Nós estamos indo embora Até amanhã Vídeo todo dia no canal do Gore Fui Tchau 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 Tchau